Sim, mas a Alemanha também foi previsível no sentido da forma como jogou e todos os movimentos que fez. Nada do que a Alemanha fez não estava detalhado e não estava analisado e não foi visto. Portanto, em termos de probabilidade, sim. Agora, a questão depois tem a ver com aquilo que é a dinâmica do jogo, não é? No plano puramente teórico, o treinador da Alemanha estudou em Portugal, o que é que devia fazer? Nós também estudámos bem a Alemanha, mas a Alemanha foi superior. E agora vamos pensar no jogo da França, é um jogo diferente, é o próximo jogo, o último, é aquele que na realidade tem para nós todas as condições para alcançar o resultado que nos faça seguir em frente, é isso que desejamos.